MÚSICA 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 O Certifique é um programa constituído pela parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho e Emprego que foi assinado em 20 de novembro de 2009 pela portaria 1082 e ele veio a criar o programa da rede Certifique onde vem reconhecer as expertise dos trabalhadores cujas áreas iniciais foram de pesca, hotelaria, construção de edifício, construção civil, eletromecânica e música. Dessas cinco, o FB agregou, se colocou para trabalhar em quatro áreas, menos a de hotelaria, hospedagem e hotelaria. É uma formação, um documento que faltava. Eu sou um músico de diversas áreas, instrumentista, professor e tudo, mas a área de regência eu não tinha uma formação específica. Olha, é mais um avanço que eu estou vendo aqui no Instituto Federal da Paraíba em trazer aqueles que militam em alguma profissão, como o caso de músicos e de eletricista, que receberam o certificado nesta noite, privilegia essas pessoas por, a partir de agora, eles terem um certificado a apresentar onde eles precisam de ganhar a sua sobrevivência. Quantos músicos tem esse Brasil? Muitos. Porque parece que é um dom do nosso povo. Mas pouquíssimos diplomados. As universidades, as escolas de músicos, começam muitos e terminam poucos na educação formal. Ser músico de ouvido, ser músico apenas pelo estilo tácito, o estilo próprio de cada um, do meu jeito, do jeito que eu tenho, do jeito que eu faço, que isso não se transcende, por sinal, o reconhecimento. Isso foi um prêmio não só para os candidatos, foi para nós que viu essa troca de reconhecimento, que a gente diz a todo mundo, não é um curso, são reconhecimentos sabidos. Essa troca, esse intercâmbio entre os mais experientes, outros jovens, outros mais velhos, como vocês viram, mais velho que 74 anos, a gente mais aprende do que ensina, ou mais escuta. Porque eu disse que o músico não pensa, o músico sente, não acha. A gente não acha nada, a gente sente, desde a música que toca, até com as tarefas. Tchau, 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 tchau Obrigado.